Bem-vindos ao episódio número 6 da série A Vida da Virgem, onde vamos falar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, refletir sobre esse momento que trouxe para nós a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse episódio nós falaremos um pouco sobre a paixão de Jesus. Vamos refletir sobre a presença da Virgem Maria o tempo todo durante o martírio de Jesus. É descrito na Sagrada Escritura que Jesus foi conduzido ao Calvário como um cordeiro a ser imolado. E Maria, durante todo o percurso, desde sua prisão, seu flagelamento, sua coroação de espinhos, ali estava sua mãe, fiel ao seu Filho. Durante todo o tempo, é descrito na Sagrada Escritura que os discípulos tiveram medo e o abandonaram, mas ela não. Ela esteve firme, ela acompanhou, viu seu Filho ser humilhado, escarrado, bateram nele, cuspiram na face de Cristo, o humilharam de todas as formas, o coroaram e escarneceram como o Rei dos judeus, flagelaram a carne do seu amado Filho. E ela se manteve firme, em silêncio, guardando todo o seu sofrimento em seu imaculado coração. É difícil de descrever tanto sofrimento. São Máximo traz, no livro A Vida da Virgem, uma reflexão interessante de que Maria poderia ter sofrido tanto quanto ou mais que o próprio Jesus, porque Jesus tinha uma natureza divina e ela não. A sua natureza era 100% humana. Ela era uma mulher escolhida por Deus, cheia da graça, não temos dúvida, mas era uma mãe que estava ali entregando o seu Filho para a salvação da humanidade. Sofreu a morte de cruz e a flagelação junto com Ele em espírito. O Espírito de Maria gritava, como diz São Máximo. Essa mulher foi fiel, se manteve firme. E São Máximo nos traz também que essa descrição que se encontra na Sagrada Escritura, com os pormenores da flagelação, de como Jesus foi escarnecido, de quando colocaram a capa vermelha, a sua cruz, a descrição da coroa de espinhos. Tudo isso, quem fez foi Maria. Maria contou aos discípulos de Jesus, aos apóstolos, porque eles não estavam lá para ver. Mais tarde, na Sagrada Escritura, a gente vai ver que João, o discípulo mais amado, esteve aos pés da cruz, mas durante todo o Calvário, o proceder da Via Sacra do Cristo, ele não estava lá. Quem estava era Maria. E assim, ela vê a finalização desse plano de Deus. Ela vê o seu filho ser pregado na cruz, todo chagado, por uma lança perfurada. Vê jorrar de seu coração a água e o sangue misericordiosos que lavaram a humanidade. Ali, ela entregou o espírito de seu filho. Ali, ela se entregou nas mãos do Senhor, de Deus Pai. A imagem de Pietá, aquela imagem onde Maria está ajoelhada e Jesus Cristo em seus braços, todo ensanguentado, morto, quando é retirado da cruz, que José de Arimatea pede o corpo de Cristo a Pilatos, para que ele possa ter um sepultamento digno. Ali, eles tiram o corpo e colocam no colo de Maria. Aquela imagem descreve superficialmente o sofrimento daquela mãe. Mas está longe de queremos descrever esse sofrimento. Não é essa a intenção, até porque não temos condições humanas de descrever algo que é sobrenatural. A intenção é que eu e você possamos refletir. Será que essa mulher era uma mulher qualquer escolhida por Deus? Será que realmente essa mulher não tinha a unção do Espírito Santo? Será que essa mulher, além de ser a escolhida, entregue por Jesus Cristo a João para ser a mãe da humanidade? Será realmente que essa mulher, fiel até o último suspiro de Cristo, não tem a graça e o poder da intercessão por cada um de nós? Nós que somos crentes em Cristo, muitas vezes oramos por um irmão, intercedemos por um irmão e quem somos nós? Mas a nossa oração é escutada por Deus. Imagine a oração de Maria. Essa mulher que foi fiel, fiel até o fim. Que Nossa Senhora nos ensine a ter esta obediência, a ter esta sabedoria. Ela que guardou em seu coração. Ela sofreu em silêncio, porque sabia que aquele era um plano de Deus. E que ia muito além do seu entendimento humano. Que ela nos dê essa graça de termos essa sabedoria. Eu convido você a fazer junto comigo uma oração à Virgem Maria. Ó Virgem Imaculada, Vós que não hesitais em estar presente no momento mais difícil de seu Filho. Vós que acompanhaste todo o sofrimento, todo o martírio, todo o calvário de seu Filho Jesus. Nos ensine a passar pelos sofrimentos dessa vida com sabedoria, humildade e obediência. Fostes obediente até o fim. Padeceu com a morte de cruz do teu Filho. Sofreu demasiadamente. Mas lembre-se, ó Virgem Maria, que selaste com teu Filho esse ato de amor. De ser mãe de toda a humanidade. Então, neste momento, queremos entregar as nossas vidas, as vidas das pessoas que amamos, debaixo de vosso manto poderoso. Debaixo de vosso sagrado coração, do vosso imaculado coração. Colocamos a nossa vida, a nossa história. E pedimos que interceda junto a seu Filho Jesus Cristo, por todas as nossas dificuldades. Que nós possamos, a cada dia, sermos melhor inspirados pela Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero você no sábado que vem, no episódio número 7 dessa série A Vida da Virgem. Onde falaremos sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.